Isso é um cutelo feito de disco de arado que um seguidor fez e me mandou Bora abrir e testar esse negócio, Ramon Meu amigo, o bagulho é pesado, hein, Ramon? Olha, bainha de couro Nossa, olha que louco, Ramon O diâmetro disso aqui, Ramon Esse aqui vai ter que ir pra prova de fogo, meu amigo Já temos aqui algumas coisas, olha só Começar com essa garrafa de água Temos aqui o famoso coco verde Uma corda Começar com essa aqui, Ramon Nossa senhora Estourou o negócio aqui, né? Coco ou corda? Começar com a corda, né? Segura essa ponta aqui, sem muita força Vamos ver Tchau, olha isso Nossa, arrancou a mesa, Ramon Vamos pro coco Aqui, ó Faca de bicho bruto, Diogão Muito obrigado 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 Obrigado